Olá galera, eu sou Edilson. Meu nome é Júlio. Nós estamos na família Purê de Barraca. Nós estamos aqui para conversar com vocês para falar referente aí a nossa equipe família Purê de Barraca, tá ok? Então a gente estamos aqui para nós divulgar nossos equipamentos, os campos que a gente participa, ajudar vocês também a participar também, né? Colaborar com a gente, né? Se ajuntar todo mundo e vocês verem para onde que a gente vai, os campos que a gente participa, como na pé na areia, né? Como aqui mesmo aqui no recanto da Cachoeira, né? Então estamos aí para nós divulgar como que é nosso grupo. Boa! E referente também a nossa equipe aí, pessoal, nós sentamos, né? Analisamos certinho e tinha que ter um algo marcante, né? Aí nós pegou e montou a equipe família Purê de Barraca porque nós gostava de acampar em família, né? E o bom que hoje em dia isso tudo se estendeu aí para a família, amigos próximos, familiares distantes, né? Todo mundo vem e participa junto com nós de uma maneira bacana, agradável, tudo certinho. Então daí a gente vai mostrar esses vídeos para vocês, né? Para vocês olharem o nosso canal, né? E quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pegar e comentar, né? Se quiser melhorar alguma coisa a mais, vocês pegam e comentam e aí não tem como, né? Fazer alguma coisa diferente, uma cachoeira, né? Então vai por conta de vocês, né? Isso. O que vocês quiserem que nós mostre no nosso canal aí da família Purê de Barraca, vocês podem mandar mensagem para nós que nós vamos se esforçar aí para poder ir até onde vocês querem, ver lugares novos, né? Não só acampada como trilhas também, praias, os locais bacanas aí, colocando para vocês aí, tá bom? Daí tem as piscinas também, a gente já mostrou essas piscinas, tem bastante fotos também no nosso álbum também do Face, do Instagram, né? E estamos aí, vamos... 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 tentando, né? Tentando cada vez mais superar um pouquinho, né? Pra nós tentar fazer um negócio melhor, pra gente, pra nós e pra vocês participar também. Não, isso e também nós... é... nós começou com poucas coisas, né? Nós acampou... começamos acampando aí no Morro do Sabó, que é aqui próximo em São Roque, certo? E hoje em dia nós temos uma estrutura bacana, mas quando vocês olharem nos vídeos, nós não começamos com tudo isso, né? começamos pequenininho de baixo ali, com barraca e gru, né? Passando nas dificuldades do camping aí, mas fomos aprendendo, né? Tanto com os campistas que nós... nós olhamos bastante vídeos também do pessoal no YouTube e... aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? A experiência de vocês também, que vocês também transmitem pra nós, tá ok? Se vocês precisarem também de uma ajuda também, querendo saber de algum camping, né? É... de estrutura também, é... barraca, uma opinião, como é que é montar, é... uma tenda, o equipamento também, que vocês tiverem alguma dúvida... vocês podem mandar mensagem pra gente, alguma coisa, a gente pega e... e dão apoio pra vocês também. É, se nós não souber falar de alguma barraca pra vocês, ou de algum camping, alguma dúvida que vocês tenham... nós vamos correr atrás, tá bom? Vamos perguntar pra quem já foi, vamos verificar com quem já tem, tá ok? Pra poder transmitir esse feedback pra vocês aí, tá ok? E outra, ser campista não é ter uma estrutura grande, você pode começar com o engul, né? Daí... vocês vão indo, vai indo... Ah, tal... nossa, vamos... amanhã nós vamos comprar um... uma tenda, né? Daí a gente vai lá, vocês vão lá e compram uma tenda... Vocês não precisam comprar uma barracona, tendona grandona e falar assim... Não, eu vou comprar... não, pode começar com o engulzinho, compra um fogãozinho, um botijãozinho... Vocês vão indo, subindo, que nem nós, nós só começamos com o engul, né? Isso... Hoje a gente já tá com uma estrutura grande, mas a gente vai crescer ainda, né? É, bem mais... Nós já tem carretinha da nossa família por aí, né? Isso... Nós tem tenda, né? Tem nesse gazebo aqui atrás, que é a nossa cozinha, né? Mas tudo a gente começamos de baixo... Boa... E vocês também... Precisa comprar uma tendona e falar... Nossa, eu vou comprar... Não, pode começar tudo pequenininho... É... E nós começou com pouquinha gente, né? Eles começaram com pouquinha gente... Foi... E agora nós conseguimos fazer um evento de... Virada de ano, de Réveillon... Agora, recentemente... Quase 30 pessoas aí, tudo da família por aí, de barraca, né? E o pessoal tá crescendo, tá? Gostando... Pessoal que não tinha contato com a natureza, tá vindo... Junto com nós, nos nossos eventos aí... E acampando e gostando... E já comprando os seus próprios materiais, suas próprias barracas... É isso mesmo... Certo? E tá um negócio bem bacana... Você que não acampa... Que nunca acampou... Que tem vontade... É... Vem pro camping... É muito gostoso... O camping... A maioria dos campings tem uma estrutura muito boa... Né? Você não vai passar perrengue em banheiro... Tem que fazer suas necessidades no mato... Não... O camping é uma coisa estruturada... Aqui você vai ter energia... Você vai ter banheiro... Segurança... Segurança... Piscina pra nadar... Um lugar pras crianças brincar se você tiver filho... É uma coisa muito bacana... Vale a pena vocês virem conferir na pele... É... Não tem nada... Não tem nada assim que acampar... Que você vai cagar no mato... Né? Você vai fazer... Vai mijar no mato... Não... Tem tudo banheiro... Estrutura... Tem pia... Tem tudo... Tudo tem uma logística... Tem segurança... Vocês podem ficar despreocupados com tudo... Que não tem nada de bagunça... É tudo... Os campings também tem tudo horário... Né? E... É... É tudo... Falar pra vocês... É... É tudo de bom... Tudo de bom... A maioria dos donos dos campings aí... Eles frequentam também... São campistas... Eles sabem o que um campista precisa no camping dele... Né? E também estão abertos as sugestões aí... Se vocês vêm aí no campo e... Num camping... Querer falar alguma coisa pra eles... Vão estar realmente pra escutar vocês aí... De portas abertas e tentar melhorar o camping... E outra... É... Tem segurança também... Vocês podem deixar a barraca de vocês... Aberta... Ninguém invade... Ninguém chega perto sem autorização de vocês... Nunca pegaram nada, né? Nunca... Nunca teve problema nenhum... Então acampar... Não precisa ficar com medo de... Eu vou trancar a barraca... Né? Nossos carros ficam abertos... Não tem nada disso daí... Nunca levado nada nosso... A maioria dos pessoal fala assim... Nossa... É... Acampar... Vocês vão no banheiro aonde... Vocês lavam a roupa aonde... Lavam a... Não... É tudo estruturado... É a mesma coisa que a gente tem em casa... Mas a única diferença é a gente sair fora da rotina... Né? Muito bom... Mas é a mesma coisa que a gente tá em casa... Muitas vezes a gente posta um vídeo aí... Algum... Algumas fotos por aí... Os pessoal fala assim... Nossa... É... Isso daí é melhor do que em casa... Né? Então vocês não precisam ficar com medo de nada não... Vem acampar com nós... Né? Isso... Família por aí de barraca... Família por aí de barraca... Tá de braço aberto pra vocês... Certo... Pessoal... É... Pedindo pra vocês aí um favor... Se vocês puderem né... Compartilhar esse vídeo... Se inscrever nesse nosso canal aí... Que nós estamos montando pra vocês agora... Tá bom? Nesse canal aí vai ter muita coisa bacana pra vocês... Tá bom? Coisas que vocês nunca viram... Algo novo... Referente ao campismo... Né? Material... Locais... De viagens aí... Tá bom? Tem nossa página no Instagram e no Facebook... Que nós posta... Pra onde nós for... O que nós vamos fazer... Coisas novas que nós adquiriu... Tudo isso aí tá nas nossas páginas aí... Das redes sociais... Se vocês puderem tá ajudando nós... A divulgar o nosso trabalho... É... Vai ser muito bom... Tá bom? Nós vamos agradecer bastante... De coração... Valeu... Família por aí de barraca... Agradeço vocês... Tchau... Tchau tchau...